Dá até fazer uma dancinha, pai. Mais um, mais um. Pode pôr o dedo, sei lá, pôr... Quer provar um pouquinho? Não, não, não. Para da risada, menina, e vê se faz o que eu tô te mandando. Tava com saudade, todos tentam. Primeira vez, primeira vez a gente nunca esquece. Tô com medo, né? Hoje o Todos Tentam é pra comemorar o Dia dos Pais. Ai, que amor! Então a gente tem um convidado super especial, que é teu pai, Ivan! A gente veio com grandinha. We are connected. Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Pode entrar, Pedro. Oi! Olá! Oi! Oi! Estão preparados? Preparado não, né? Em dupla, vocês vão reproduzir um risoto com caldo sazon. É uma receita relativamente simples e que vai ficar mais prática. Pra ajudar a produção, deixou o arroz pré-pronto. Mas, como isso se trata de Todos Tentam, a gente tem que colocar uma dificuldade. Um de vocês vai ser os olhos e o outro as mãozinhas. Eita, mãe! Com uma venda, tu vai ficar atrás do teu pai, com a mão por baixo dos braços dele. E esse tamanho meu? Vocês vão ter quatro sabores de caldo sazon disponíveis, tá bom? Caldo de picanha, caldo de legumes, caldo de carne e caldo de costela. Tem uma folha impressa com a receita escrita e ele vai dizendo, ah, agora faz isso, agora faz aquilo. Mas isso é uma representação da vida real, né? A gente faz, nosso pai vai falando. Vai fazendo assim. Pode botar a venda, Carolzinha. Ai, meu Deus, pai. Bom, vamos lá. Então tá, valendo então. Então, em uma panela, aquecer um fio de azeite e refogar cebola e alho. Nós vamos começar com azeite, o azeite tá à sua esquerda. Isso. Vai, despeja. Isso, um pouquinho mais para o centro, assim, isso, é que beleza. Vamos lá, pode derramar. Ainda não caiu um fio. Mais um pouquinho, ó, deu, já deu. Tá. Agora meia cebola cortada em pouquinho. Tá. A cebola, tá aqui, ó. É só você abaixar, você acha a cebola. Essa aqui? Sim. Peguei certo? Pegou. Mais um, mais um. Pode pôr o dedo, se ela pôr... Joga a cebola. Pode. Vou jogar agora? Joga. Não, pra que... Viga. Viga que tem uma posição. Pronto, abaixa a colher. Pronto. Isso, você tá sentindo a cebola. É muito fácil. O alho tá do ladinho, isso. Põe o alho, isso. Vai, o alho ficou. Não, o alho não foi. Põe o alho, tem o alho. Virar ele e cair o alho. Isso. Assim? Olha, isso. Não. Fica. Se não sair tudo, você vai passar o dedo dentro. Pode virar que tá na posição. Mexe, só vai sentir agora, ó. Que gostoso. Pera de esquentar um pouquinho. Dá até fazer uma dancinha, pai. Agora vamos jogar o tomate. Adicionar os tomates, cereja, vai pôr a direita. Pra trás, pra trás. Mas já pode jogar aqui? Pode, cuidado. Cuidado. Ai. Mas para da risada, menina. E vê se faz o que eu tô te mandando. Não, 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 não. Vai lá com calma. Ok. Pode despejar tudo. Aí, vai mexendo. Usa todos os seus conhecimentos de cozinha, pai. É, por isso que eu tô... É o máximo que eu sei. E esse, tá vendo? Tá aí. E esse, pai. Em seguida, adicionar o arroz. E mexer até esquentar. Vai aí. Tá vendo o arroz? Tá vendo? Tá sentindo ele? Tô. Oi. Isso. Legal. Ó, positivo, foi. Tá mexendo direitinho aí? Tá, ó. Só perde pra mim, mas tá indo bem. Tá aqui? É, mexe isso aí. Mexe, mexe o arroz. Olha que... Risoto é italiano, tem que mexer. Tem que mexer. Em oito de preferência, pô. Em oito? É lógico. Ótimo. Risoto se mexe em oito. Agora nós vamos juntar duas conchas de água quente. Pode, vai. Então, pera aí. Não, não, não. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Pega com a outra mão. Pega a panelinha, vem. Ai, vai. Devagar. Coragem, mulher. Coragem, vai. Vai virando assim, vai. Assim mesmo. Agora vai mexer. Mexeu? Agora você vai adicionar o caldo Sazon, mexendo até o arroz ficar o dente. Agora vamos escolher o nosso sabor Sazon. Não pode, tá bom. Vai você então. Agora vem com a tua mão aqui até você achar o Sazon. É esse? Esse é carne de costela. Carne de costela, vamos a esse. Vamos a costela. Mas falta pouco. Faltou pouco com essa mão. Aê! Aqui na tua frente, um pouco mais pra frente. Isso, isso. Encostou. Agora você vai precisar abrir o caldo. É facinho, tá vendo? Eu jogo tudo? Pode jogar, ele é fácil de abrir. Não, imagina aí do lado. Pronto. Tá na panela? Tá na panela, tá? Põe na panela, mistura. Põe bem isso. Aqui? É, aí mesmo. Já abriu. Ai, que fácil. Dá pra fazer de olhos vendados. Isso. É aqui mesmo? Na comida, isso. Com amor, né? Legal. Agora vamos pro queijo mussarela. Quer provar? Não, 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 eu sou top, eu só sou os óbvios, não sou top. O buquinho da direita. Não, não, não. Aí, aí. Para a panela? Tá, pode ir. Deixa eu mussarela. Quer provar um pouquinho pra você usar mussarela? Agora o parmesão, esse mesmo. Isso. Pode jogar? Isso. Tá aí, tá certo, segura a panela. Agora é rápido, ação. Ação, ação. Pode desligar. Vamos pegar folhas de manjericão. Aí, aí, manjericão. Ai, tem que colher as folhinhas? Pega, pega as folhinhas. Vai com amor mesmo, então vai. Você tem que pegar folhas. Não, não, calma. Isso. Beleza. É muito... Que entrosamento, hein? Vai, põe a manteiga. Pode pôr? Pode pôr. Isso, mexe. Caiu? Mexe a panela toda, assim, sabe? Risoto Pomodoro de Sazon a quatro mãos. Quatro, mais ou menos, né? Quatro, duas. Mexe com vigor isso aí, vai. Vigor, vigor. Após, pega, deixa abrir. Ai, tá quente, pode... Ah, tá. Estamos prontos, vamos finalizar agora. Você vai pôr metade desse queijo, vai com a mão. Não, já estou fazendo um... Não tá, não. Tá bom. Ficou lindo, ficou lindo. Agora, vai sim, meu, viram? Não é você que vai comer, não, filho? Sou eu. Pode pôr mais. Prontos, empratado. Muito bem. Já pode sair, Lili. Pode tirar a venda. Olha a obra de arte, Carolzinha. Carol, você viu como que é fácil? Não sei como é. Podem provar. A apresentação do prato. Olha que lindo. O cheiro tá muito bom. Agora é a melhor parte. Muito legal, agora vamos provar. Vamos lá. Tintin. Já tinham cozinhado assim? Não, velho. É um hábito em casa. Muito bom. Bem saboroso. Puro umami aqui. Nossa, tá muito gostoso. Uma delícia. Tá ótimo. E é prático, né? Muito bom. Nossa, muito gostoso. Uma delícia. Mais um prato pra gente fazer em casa. Olha que legal. Muito gostoso. Parabéns, Lili. Imaginaram que ia ficar tão bom assim? Não imaginava. Não imaginava mesmo. Pô, 0% gordura ainda, pai. A gente tem que levar lá pra casa pra cozinhar assim. A gente continua fitness, pô. Feito. Adorei. Ai, pai. Ai, que lindo. Obrigada a vocês por participarem. E até uma próxima. Espero ter mais gente do outro pela frente. Posso? Tchau, gente. Muito obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tô uma delícia.